Eu queria voltar, você tava falando de 2012, que ganhou a Copa do Brasil e depois caiu. O que era o rebaixamento pra você? Você lembra disso, assim, tipo, você achou que era o fim do mundo? Eu vou falar a minha experiência em 2002, né, eu tinha 9 anos também, eu achava que eu tinha que mudar de time, assim. Caiu, eu falava assim, ah, eu tenho que mudar de time, eu tenho que escolher outro. Aí eu comecei a pensar, que time que eu vou torcer? Eu fiquei pesquisando, acho que eu vou torcer pra esse, tal. Aí depois eu falei, não, dá pra torcer pra um time de segunda divisão, mas assim, eu achava que era o fim, assim. Caiu, acabou. Time acabou, achava que acabou. Então... O que você achou? Você chorou? Você lembra do sentimento do rebaixamento? Eu lembro, eu chorei. E eu lembro do meu pai falando, não, mas ano que vem é campeão de novo. E aí a gente... Ah, ajudou muito. É, é campeão de novo, a gente só vai jogar um ano com times ruins, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. Eu também não tinha tanta noção do que era o rebaixamento, mas na minha cabeça o Palmeiras só ia jogar um ano com times ruins pra depois voltar. E acertou. E acertou, foi de fato, né? Sim. Imagina os torceres pro Cruzeiro. Ia ficar tanto tempo na Série B. Mas você acha que o rebaixamento é tipo história manchada, alguma coisa assim? Porque a gente tava até falando de trocar o título da Copa do Brasil, né? E eu não trocaria porque eu acho que rebaixamento, se você voltar no campo, tá tudo bem. Acontece com todo o time, assim, é uma coisa normal. Normal. Então, assim, você acha que... Você tem vergonha, assim, do rebaixamento? É uma coisa que você acha que é uma mancha na história do clube? Não. Ou ok, assim? Não, eu acho que... Que demonstra a grandeza do Palmeiras, por ter passado por momentos bem ruins e momentos incríveis, né? Tantos títulos que nós temos. E a gente sempre voltou na bola. Eu não vejo como uma fraqueza. A gente sempre voltou na bola. Do Palmeiras, eu vejo assim. Então, eu não ligo. Ah, bi rebaixado, foda-se. É, eu também não ligo pra bi rebaixado. Mas e o Mundial, você liga? A piada do Mundial. Piada que... É que, assim, o Mundial me dói um pouco. Eu discuto. Falo, não, nós temos sim, mas... Mas tem? Pra você, tem? Exitou. Por quê? Ixi, hesitou demais. Exitou muito. Que medo, socorro! Por que de afirmar que tem? Nós não temos o Mundial de agora, né? Da FIFA. Da FIFA, exato. Mas ganhou um torneio mundial. Exato. Nós ganhamos... Nós fomos considerados o melhor time do mundo. Sim, pra aquele contexto, pra aquela época. O Palmeiras, pra mim, é campeão mundial. É mesmo? Foi o primeiro campeão mundial, campeão do mundo. Mas, tipo, você... Mas eu tenho essa raiva porque eu quero ganhar o de agora. É, agora ficou mais difícil. Bem mais. É bem mais difícil. Eu tenho essa raiva.